Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Asterolato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Galera, depois você me tira uma dúvida cara, pra ver se não é impressão minha Depois de tanto tempo né, de não ter jogado Mas quando estiver em campo, vocês vão falar pra mim se o jogo tá mais rápido ou não Beleza, porque sei lá, só me confirma depois mano Pra ver se é impressão minha ou se é maluquice mesmo, beleza? Vamos lá, então o jogo contra Aston Villa Hoje temos a oitava de final contra o Porto né Temos Everton, Manchester City também Jogo de ida e de volta contra o Porto na Champions League, beleza? Bom, então vamos lá velho, para o Tio aí Próximo vídeo tem Cardiff E o West Bromwich pela quarta de final da Copa né Da FA Cup E meus Crystal Palace E... Acho que não vai ter isso tudo não velho Porque vai ter... Tá ligado que vai ter... Se a gente passar vai ter as quartas de final né Contra algum time lá Que se classificar na Champions League Bom, vou mandar salvos aqui antes que eu esqueça mano Salve aí pro Rafael Pimenta, grande Rafael Pimenta mano Tamo junto A gente tava tocando mais de SD aí no Facebook né Ele tava lá configurando a placa de captura dele E pediu uma ajuda lá É nóis mano, qualquer coisa É só contar comigo aí Tamo junto Salve pro Gui Gameplay Salve pro José Antônio... Não, o José Antônio pediu salve pro Piauí né mano Então salve pra galera de Piauí aí Pra galera que assiste também Salve pra vocês Estão todos salvos Galera que me assiste daí, beleza? Tamo junto José Salve pra você também Salve pro Dione Mazonarve Se não me engano é isso Se... Se eu não for me corrigindo os comentários Beleza? Mas acho que é isso Dione Mazonarve É, acho que é Salve pro Gamer Noob Sidney Junior Sidney Fari... Não, Daniel Farias E o Caio Natan Beleza? Se você quiser salve deixa aí Que eu vou estar mandando no próximo vídeo mano Então é nóis Vamo lá Façando esse jogo aí contra Quem mesmo? Aston Villa Boa O Albeck Queriu o Huney Mas beleza né Mas agora vocês vão me confirmar se tá mais rápido ou não Veio Olha aí Se ela tá muito rápido Veio Também tá Olha aí Consegui driblar ali mano Beleza Vamo ver Vamo ver Impressão minha Não confundi Não, nem impressão minha Tenho certeza que tá mais rápido Se você quiser ficar FPS mais baixo Porque tá em pau agora Não tá em NTSC Vamo tentar cruzar daqui Caraca não fui Defesaço do goleiro mano Vai Léober Ah Eu perdi pra cabecear mas fui muito fraco Que realmente era pra mim Aí o quadrado meio que não aceitou Tá na cara do golo Direito? Não, não é que não foi velho Será que eu só não faço um assistente pra aquele cara ali em cima Que eu ia usar ele Será que ele ia bater pro gol? Não sei velho Não fui nem explicar cara Eu aproveitei e bati pro gol logo Era o que eu entendi, tá ligado Aqui mesmo Ah velho E sem pressão ele não bate no canto né Sempre bate no meio É uma pressão do caramba Parece que ele vai ter uma noção do jogo ainda Agora sim mano Boa Valeu pela assistência lá E tá muito rápido o jogo Tá muito rápido Não precisa nem confirmar galera Tá muito rápido mesmo No próximo vídeo eu vou colocar na tela normal mesmo Porque tá muito estranho Pra quem não sabe Sabe quando você inicia o jogo e aparece com a opção A NTSC 60HZ ou 50HZ Então eu botei Deixei 50 mesmo pra ver Se jogar melhor assim Mas acabou de tomar rápido o jogo Eu não coloquei 60HZ Aí ficou muito estranho Tá muito rápido velho Isso é por causa do FPS Tá, dá 25 FPS No momento Se eu estiver gravando Acho que tá 25 Então vai ser por isso Cabeça Quem foi? O Elbeck Boa gente Esse doeu Negro é tudo igual né De boa O que importa é que foi gol nosso e tá lá mano Dois A zero Boa o Elbeck Tá aí mano 2 a 0 Go de cabeça Bate pro gol Ah velho Se o Elbeck fizesse o meu sustento Caraca Boa boa Tá bom Tá bom Trabalhei a equipe aqui Tá insano velho Tá muito bom De verdade Boa Valeu pelo passo Aqui mesmo hein Nossa Isso é um golaço velho Como que não foi Jesus Ah tinha o Elbeck passando aqui velho O jogo tá muito rápido Não tô tendo noção velho De quem tá perto De quem tá longe e tal Caraca Muito rápido velho Caraca Tá muito rápido o jogo velho Nunca vi um jogo assim Caraca Que loucura velho Que loucura mesmo Beleza galera Oitava de final da UFA Champions League Salvamos hein cara Salvamos Fiz Uma Lisboa Isso aí Beleza galera O jogo agora contra o Porto Fora de casa Claro né Ficamos em primeiro no grupo Evidente que a gente ia ficar Em primeiro ali Fora de casa né Bom Vamos lá então cara Partiu agora o Huney Muito bom Eu gostei Huney de volta aí E tem uma pressão boa de chute Por isso que ele acerta A maioria das Assistência que eu dou né Ahn Isso aí Deixa eu ver Caraca Minha habilidade tá Tá caindo mesmo né Agilidade 98 ali Tem uma habilidade ali Que tava 99 Agora tô 98 Começou a cair hard agora Beleza Vamos lá Hermes Rodrigues E Anuzay Também tá ali Espero que dê boa mano Só vamos Porque o Porto é difícil De enfrentar Cara Tanto na Master League Agora no No Rumo Estrelauto Eu não sei né Não lembro de ter enfrentado O Porto no Rumo Estrelauto não Mas Master League Meu Deus Que timezinho chato hein Cara Esse Porto Sinceramente Tava dando não É ruimzinho de segurar eles Vamos ver no que vai dar aí Não sei o que Segunda ou terceira vez Que eu faço uma gameplay Nesse estádio aí Fora aquele teste Que eu fiz É muito difícil A gente jogar Nesse estádio Jogar contra o Porto É Muito improvável É porque você dá Pra enfrentar na Champions E também Ele é um time Que tem Liga Então não vai aparecer Olha só Outra prova Que o jogo tava rápido Olha o narrador falando Um em cima do outro Olha lá Tá vendo Eu corto a fala dele Olha lá E uma das Champions nem acabou E já acabou o bagulho Caraca Eu não sabia que o jogo Ficava rápido assim Vou colocando em P.A.L Ou pau 50HZ Ou TOT Você é louco Mano Não sei quem falou aí Que meu penteado E meu óculos Fava feio Deixa sim Quem diz que eu sou bonito Na vida real Deixa minha aparência Eu achei estiloso Não estou aqui Para impressionar Mulher nenhuma Até que se for Daqui fosse de verdade Eu poderia ir Para qualquer uma mulher Mas beleza Não só desse não Jogador profissional Melhor do mundo Três vezes já A Rune O que eu faço a fazer garoto Rune nunca Recepciona né Tá aí Uh A zero Acho que é a terceira assistência Já na Champions League Se eu não me engano Tá aí Boa Rune Rune lançou pra mim E devolvi Simplesmente Quase que ele Nossa A gente está em cima Do goleiro Faz comigo não Ele pega e fica doido Mas tá aí Um A zero Robinho Eu sou mais tu mano Só fazer garoto Poxa, já subiu mais um pouquinho Tava no caminho certo Aqui mesmo Ah velho Mirei errado Mirei erradíssimo Tá bom, tá bom Alguém se atrapalha Demora muito Deve ter feito o passo Ali faz tempo E Pessoal olhando Achei que ia ser de cobrimento Tiraram E as duas equipas estão separadas Por um golo Olhe cá Boa goleiro Derremito Ih goleiro hein Mano Não Isso Nossa Tá com o Bushpan Né velho Terceiro ataque seguido Foi deles Totti aí Camisa 16 Mano Cê é louco Deve até ser aposentado já Né De jeito que é velho Totti Ó o Shirari Boa Phil Jones O Bushner Não sei quem foi Boa Deixou o cara no chão Ó o Rune aí Caraca Era pro Rune aí Mano Caraca Todo mundo viu que era pro Rune aí Mano Boa Robinho Finalmente Aqui mesmo hein Toma Quero ver pegar mano Míssilzinho De canhota E tá lá Dois A zero Boa Phil Só um minuto Vamos verificar E tá aí mano Nunca vi narrador falar isso Mas beleza Ô o goleiro onde tava velho Que bugado hein E tá aí Dois A zero Em cima do porto Vamos ver esse negócio De velocidade aqui Não tem né velho Velocidade dobrada Estranho cara Muito estranho É Pelo jeito é que O bagulho é Tá rápido mesmo Tá rápido demais Não sei se é meu videogame Que tá com isso Que tipo Se fosse mesmo Tá ligado Os europeus Jogam sim cara Porque Lá na Europa Só joga Só joga Só joga Só joga Só joga Só joga No Playstation No caso Os caras jogam assim Como é que pode Que doideira velho Que mermo Toma Golaço mané Eu achei que não ia ir Sinceramente Aqui não tinha como descer Rolaço Bate na trave E entrou mano Tá aí Três A zero Mitando ali Na Champions Na etapa de final Mano Que joga Assim Que partida minha Dois gols E uma assistência Mano Passa a grade vez Talvez né Nossa classificação A gente não ficar de fora Do próximo jogo Lá né Que dá uma Dá ruim aí Mas a gente Eu vou assistir Mesmo que eu tiver fora Então Tá aí mano Três a zero Fora de casa Melhor que isso Resultado fora de casa Só dois disso Ou três também Gente Beleza Jogo agora Contra o Everton Mano Só vamos hein Cara Jogo em casa De novo 28ª rodada Já mano Caraca Passou até rápido né 28ª rodada Já era a Premier League Mano Logo depois Tem um clássico De Manchester De novo Acho que agora Vai ser em casa Boa Muito bom mesmo Então vamos lá Partiu aí Jogo contra o Everton Rony não tá lá Rony tá aqui Salvamos cara Beleza Agora vamos lá Então partiu O que foi Foda Estádio bonitão Miralas Boa Isso aí Quem vai ter vez não Miralas Opa Pênalti claro Eu já levanto pra comemorar ali Que isso Dribbei na hora certinha Mano Eu ia tocar pro Ronda ali Mas não Vou dar mais um drible Pimba Pênalti É o que vou bater No meio Boa Olha eu Estava no canto ainda Mulheria lá Salafrário Está aí cara Bom gol 1 0 gol de pênalti No meio Na meiuca Olha lá Bom gol Boa Miralas de novo No mesmo lugar Mesmo cara Mesmo cruzamento No mesmo cara Cabeceamento Do mesmo cara No mesmo lugar Está louco Delofel Ii sim Cruzamento do Delofelane Também foi excelente Certinho Não tinha nem como reclamar Samuel Runei Ah velho Ai Caraca A gente conseguiu ainda recuperar mano Este é o título de lance O jogador tem que ser Embolado ali Consegui levantar E chutar ainda Só dou pra ele Muito bom esse ruim Tá de brincadeira Que isso Nossa Geo Geo Se vai Se vai Nossa Muito perto Eu vou ouvir alguém Ah Foi mal Não tinha como encontrar um personagem ali não Vai Filhote Samuel Procura Alguém na área Outro Zahar Aqui mesmo Pega Que isso Caraca mano O goleiro ficou viajando ali Enquanto isso E o Runei Partindo pra cima Foi ele que bateu Eu acho Deixa eu ver Fui eu mano Caraca Sério Louco Mano Esse ataque foi muito envolvente Runei Ah Era pra mim Pega uma Runei Desculpa Míri Uou Era Terminou o jogo Foi muito bom Mas O Porto foi resultado né 1 a 0 A gente tiver Muita chance ali do gol Do pênalti né E isso aqui É mais feliz mano Mas Tronati criando várias oportunidades aí De gols Tá aí mano O Arsenal vai jogar contra o Manchester City Espero que perca Pra se afastar da gente O Chelsea ganhou né Felizmente já Acabou a rodada pro Chelsea Melhor Ah As modem foi melhor jogador Que bosta Acho que eu vou ficar fora do próximo jogo Hum Ferrou de vez Ah é a primeira liga agora Achei que era Champions de novo Mesmo assim Esse titular Ah Setinha roxa Que bosta Tem que saber Que ia fazer alguma coisa Pra me impedir De jogar no próximo jogo Mas de boa Vou dar uma melhor Mesmo se a gente não conseguir Fazer nada No próximo jogo Eu vou assistir de qualquer jeito Né mano Então Bom Pelo que eu vi ali O Manchester City ganhou do Arsenal Né cara Então Já é uma boa Já Se a gente Fizer um resultado ruim Contra o Manchester City aqui Não vai prejudicar praticamente nada Então Deixa quieto assim mesmo Tá ótimo E só focar aqui na gente Vamos lá Muito bem vindos Eu sou o Pedro Souza E ao meu lado Ganho Luís Freitas Olá Pedro É um prazer estar aqui contigo hoje Estamos pronto O jogo tem tudo Para ser emocionante E agora uma pequena divisão Por parte do Luís Freitas Eu penso que hoje o segredo Estará nas linhas de canções A forma de defender Vai ser fundamental Para encontrar o vencedor Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo O Cusponda Isso aí Gary Dicker É o Hábito de hoje Mano Para esse jogo Contra o Manchester City Vamos lá Partiu aí Jogo contra o Manchester City Tava pra fazer muita coisa não Só tinha a Rocha Mas vamos ver Vou explorar meu máximo Vambora Okurama Já Golaço Golaço mesmo Está aí Gol de estara Okurama 1 a 0 Passa do Gillis Também O geral vai para trás Nossa Está aí 1 a 0 Gol do Manchester City Samuel Rubinho Bill Jones Estão a subir Bairro pelo flanco Vai Boa mano Bill Jones Estava ali na hora certa Em mano Zagueirão ainda Boa mano Boa ganchei toda Também naquela hora Boa ganchei toda O gol de espalmar ali Fez na hora certinho também Olha isso Vamos ao Rodrigo Foi ele mesmo Foi o dia mesmo Foi? Não Foi o Ian Zay Não sabia que era para a esquerda Não Está aí Porque ele também Eteu ele por trás Se o filho Jones não conseguisse Está aí 1 a 1 O de parte Foi até rápido Literalmente Ah velho Demorou muito para virar Será que eu consegui Eu que vou bater mano Cé tinha arroz Ah velho Puxa O gapas Barreiro Tem espaço para cruzar Aqui mesmo Pesquedo Nossa Que golaço mano Que golaço velho Respect Respect mano Sem Sem R2 Sem R2 Caraca Oi Olha só mano G G G G G G G G G Pulaço Até aí Boa Tava indo para fora Fiz uma curva do caramba Que deixou fora O Barry Da jogada Tirou Muito Do Joe Do Joe Hart Man Olha só Os caras estão buscando ainda Não acabou o primeiro tempo não Estão jogando até agora Estão jogando Cuidado aí mano Cuidado velho Olha o Kurama de novo Tira Isso É nossa Acaba o jogo Isso Perfeito mano A equipa está a ganhar Mas revela um futebol com pouca tritura E o jogo está sendo esse Mas está cheio de jogador clássico Kurama O Dynak Ali O Guilas Entre outros né Bom certeza deve ter outros aí mano Deixa eu ver A gente assiste todo de arado cara Ó tem um B e Eder aqui Eu acho que é Se eu não me engano né Kyuden também Caraca Muito jogador velho Clássico Ou oculto também Tem isso Beleza Vamos lá galera O jogo agora contra Segundo tempo contra o Messi City O jogo está sendo espetacular E agora Boba Derreia Boa Tirei da Gueira Só vai fi Boa 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 Não Nossa era para tirar para o outro lado Beleza Beleza Cantei Alguém chega Ninguém Nossa Zolei Caraca Caraca Fim com fome agora É sede né De querer fazer um gol Que isso mano Agora tem que ser gol Não é possível Vamos ver Caraca Na trave Velho Ah Por que não vai Cara Por que não vai Que isso mano Até sai do jogo Mas valeu o técnico Por me valorizar Aí Que Deixou eu bater falta E depois me tirou Por eu ter feito isso antes Muito obrigado Pela valorização Olha só o Elber Que pássio do Ayurton Nossa Dezera terminou aí Que virada hein mano Jogou contra o Messi City Digno de clássico mesmo Tá aí mano Um Não Dois A um Quer dizer Foi o resultado final Tão Vivão ainda Na Premier League Nada vai nos parar Por enquanto Não passa assim né velho Eu sei que o Manchester City ganhou do Arsenal agora E o técnico gostou mano Da minha atuação Muito obrigado velho Foi o melhor jogador 7.0 Minha nossa Você tinha roxa ainda Contra o Manchester City Realmente Joguei demais agora Arsenal ganhou Chelsea também Droga Mas tá bom Pelo menos na nossa parte a gente fez Dezera Sabia que ia ficar no banco Ou algo assim Achei que ia até ficar de fora Mesmo assim Mas foi pela minha nota né Cara Já faz todo mundo bem Ele do Chelsea e do Arsenal Aquela derrota pro Manchester City Que eles tiveram Cara Muito bom mesmo Gostei Gostei Então vamos lá Último jogo aqui do vídeo Jogo contra o Porto E só vamos O jogo vai ser insano Agora vai ser na nossa casa Porém Estou no banco Mas A gente já participou de Classificado já né Cara Já pode falar que O partido final É nosso Mas beleza Vamos lá Tem que ter o jogo Quando a gente cumprir A tabela Também o Porto pode virar Mas é muito difícil Isso acontecer Cara Pelo menos Em O que que fala Jogo normal É difícil acontecer Se for resultado simulado É claro Que isso acontecer É muito fácil Mas Assistindo assim Ou Você no banco Tem como não Tem como não A mais que o Mastegonati É um time muito superior Ao Porto né Beleza Vamos lá O Trafford Tem sido Magnificantemente Não 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 O que vale é coisa Besteira Aqui Eu falar Não O certo é falar Tem sido significamente Muito importante Pra gente E o Trafford Mano Nem se a gente perder algum jogo Aqui A gente não perder nenhum jogo O que vai se parar E o Luís Freitas Novo Ao Luís Estou à espera De um jogo De grande qualidade Averem-se corresponde A toda esta expectativa Dois grandes rivais Que hoje se enfrentam Como tantas vezes Aconteceu no passado Muita emoção Os habituais jogos psicológicos Mas é aquilo que os jogadores Farão no relevado Que decidem Este mês final Desta encontro Estamos perante Uma partida Que tem tudo Para ser emocionante São duas equipas Que jogam muito Pelas faixas E apostam Na intensidade do jogo Começa o jogo E apoio É coisa que não falta Às duas equipas Há uma enorme expectativa Mano Vou tirar da velocidade rápida Porque o jogo já está rápido Se ficar na velocidade rápida Então Eu explodi meu videogame Bora lá então Partiu e o jogo contra o Porto Se não tiver nenhuma coisa importante Quando eu entrar Eu volto então Na cena Beleza Bora lá Beleza Eu entro no lugar do Wires Então significa que eu vou ser Meio campo Bora lá então Né cara Cara O jogo está mais rápido Na hora que eu entro Mais rápido do que já estava É isso Boa Essa bola recuada do nada Muito estranho Calma Rony Que boa Beleza Ah velho Como cara Essa bola Não Só esse goleiro que catou Né Esse goleiro é muito bom Ele Catou dois chutes Meio assim Desse tipo Então toma Pega Ah Mano Valeu Rony Pelo passo Até agradecido O goleiro é que a defesa abriu um espaço E ele aproveitou para arrematar Vistei erradão Mas o goleiro ia pegar ainda Não ia pegar mesmo Sinambular Primeiro carequinho O goleiro é muito chato mesmo Não comprei o Elton Na Master Liga Então eles ficaram sem goleiro Eles colocaram esse goleiro aí Para catar E fazer a sua defesa Agora eu estou lembrando É difícil fazer gol nele Acabou o jogo O tempo do jogador Chute Tá bom Isso aí Grande jogo Grande vídeo Grandes confrontos Conta o Porto Estamos classificados para as quartas de final Vamos ver aí quem vai ser nosso adversário Mano Inter de Milão Caraca Eu sempre enfrento Um ex-time meu Na Champions League O Atlético de Madrid Se classificou Muito bom O Lee Marseille também Deixa eu ver Mais quem CSK Versus Benfica É Muito fraque Né Essa Essa Champions Espero que o Lee Marseille Se classifique Benfica E Atlético de Madrid Porque senão Daqui a pouco vai ficar Bem fácil A gente Ganhar essa Champions Aqui Tá bom galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito Mano Isso é muito importante A avaliação de vocês É muito importante Para a divulgação desse canal Então Deixem o like aí Porque o Youtube Tá bugado E não tá contando os likes Tem gente Me relatando aí Nem o vídeo Tá chegando Então Se o like me contar Não tá nem surpresa Até ali Então Deixa o like aí Porque Pra precisar Porque o Youtube Tá bugando Até meus likes No vídeo dos outros Também tá bugando Às vezes não aparece Eu tenho que ir lá Quando vou assistir o vídeo De novo Meu like não tá lá Entendeu Então Coisa bizarra Não gosto disso não Mas Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Deixa o like aí Pra ajudar Comente aí Que você achou também E não se esqueça De entrar lá no grupo Do Facebook Que é muito importante A participação de vocês lá Tirar dúvida Ou postar qualquer coisa Sobre o canal Ou divulgar seu canal também É permitido mano Pode ficar à vontade lá O grupo Não é só meu É nosso É de todos vocês Beleza Mas então é isso Valeu Falou E até a próxima galera Fui Até mais Tchau